Música Nós vamos ler aí os primeiros versículos da palavra do Senhor Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Todos acharam irmãos, vamos ler então Diz assim a palavra do Senhor Ora, o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação Abençoarei-te-ei e engrandecerei o teu nome E tu serás uma benção Amém, meus irmãos Irmãos, ainda de pé Quero louvar a Deus, glorificar a Jesus Pela vida do pastor Lindomar, pastor Vilsalem E quero aqui retribuir essa gratidão Fazendo uma pequena oração de intercessão pela vida do pastor Que está em viagem, está pregando a palavra de Deus E nós estamos aqui, todos nós Cutuando ao nosso supremo pastor Jesus Cristo E como estamos debaixo da autoridade do nosso pastor terreno Que é o pastor Lindomar Silva Nós devemos retribuir a ele a intercessão Porque todos os dias ele tem intercedido pela nossa vida Curva sua cabeça, vamos fazer uma pequena oração De intercessão pela vida dele aonde ele está Pai, Senhor Jesus Nós oramos agora Senhor Pelo pastor Lindomar, pastora Vilsalem Toda família pastoral Senhor Que o Senhor tenha misericórdia da vida dele Usando ele com autoridade Com muito poder Senhor jogando por terra Toda arte manha Toda seta Toda retaliação do inferno Contra a vida dele Em nome de Jesus Papai, eu oro agora Pela autoridade e poder que há no teu nome Senhor O reverte a cada dia mais de poder O reverte a cada dia mais de autoridade E de sabedoria Senhor Nós oramos pedindo Senhor Pai Pela vida dele Toda família pastoral Em nome de Jesus Amém, meus irmãos Toma o seu assento Por gentileza Essa lição Uma lição muito abençoada Uma lição que fala muito conosco Fala sobre missões E nós vamos discorrer Na Bíblia Sagrada Sobre o que a Bíblia fala Sobre as missões Aqui essa lição está dizendo Sobre as missões transculturais Em que o Evangelho De Cristo Jesus Que significa o Evangelho Aquele que anuncia boas novas Seriam pregados as nações da terra Em todas as culturas da terra A palavra de Deus Seria anunciada E nós Temos também nesta lição Sobre a redenção A redenção que significa Um Senhor Ou alguém Que se manifestou Para livrar o escravo De alguma condenação E assim é o espelho Que nós entendemos Que somos nós Que Cristo veio E nos resgatou Da perdição eterna E aqui também fala Sobre a nação de Israel Sobre um povo peculiar Um povo que Deus escolheu Nessa terra Para que fizesse a diferença Em todas as nações da terra Cristo O próprio Deus Ele escolheu a nação de Israel Para que eles Fossem um povo Santo Separado Para ele E que fizesse a diferença Aonde eles Colocassem a planta Dos seus pés Porque a benção Do Senhor Estaria sobre eles O livro de Gênesis É um livro Que Moisés Foi escrito por Moisés Revelado por Deus A Moisés Moisés escreve Gênesis Ele fala da origem Da criação De todas as coisas Da criação De todo o universo Mas nós Quando estudamos aqui Nós entendemos Uma coisa Muito interessante Que traz A nossa alma Traz a nossa vida E as vezes Você Leva você A se curvar Diante de Jesus E chorar E agradecer A Jesus Hoje eu estava Agradecendo a Jesus Porque Eu nunca Pedi ao Senhor Para pregar Em altares Eu nunca Pedi ao Senhor Nada disso Eu não venho De uma família De pastores Eu não venho De uma família Que tem uma influência Eclesiastes Mas É Pela misericórdia De Jesus Jesus sabe Como ele levanta Como ele quer fazer Na vida de quem Ele quiser fazer Como ele quer fazer Jesus faz isso Irmão E hoje eu estava Falando com Deus Deus Quem eu sou Senhor Porque a salvação Do Senhor Já me basta A salvação Do Senhor Já é suficiente Para mim Mas O Senhor Falou comigo Como ele fala Em Salmo 113 No verso 7 Ele erga O necessitado Do pó E tira o pobre Do monturo E coloca ele Para se assentar Entre os príncipes E os príncipes Do meu povo Aleluia Glória a Deus Jesus Ele nos levantou Ele nos Ergueu do pó E nos tirou Do monturo E nos colocou Aqui Para servi-lo Com o nosso Rei E Senhor E Salvador Então isso É suficiente Para que possamos Glorificá-lo Abrir a nossa boca Da glória a Jesus Louvar a Jesus E exaltar O teu santo E poderoso nome Eu sinto Irmão A presença De Jesus Neste lugar Quando eu venho Para a igreja Eu sinto Feliz Estar aqui Quem já foi Perdido Neste mundo Sabe Que viver Entre as trevas Não há esperança Para ninguém Mas quando nós Encontramos com Jesus Entregamos a vida A Jesus Nós Encontramos a esperança Porque Nós entendemos Que tudo Que nós estamos Vivendo aqui Vai passar É só um tempo É só um momento Tudo vai passar E nós Em breve Estaremos Na eternidade Com Cristo Na presença Deste Deus Todo Poderoso Aleluia Sou apaixonado Amo a presença De Jesus Com todo o meu ser Com toda a minha alma Eu tenho sempre falado Isso Onde tenho pregado A palavra de Deus Porque eu amo Tanto a presença De Jesus Se você ama A presença De Jesus Através da pessoa Do Espírito Santo Que está conosco Com certeza Meu irmão Algo tão Extraordinário O Espírito Santo Vai fazer Na sua vida Na sua casa Na vida Dos seus filhos Porque este Deus Irmão Não é um Deus Somente de fábulas De palavras Vazia não A palavra dele É poderosa A palavra dele Transforma A palavra dele Muda A palavra dele Meu irmão É única Não há outra palavra Como a palavra Do nosso Deus Tão poderosa Tão gloriosa Que é este Deus Eterno Aleluia Então nós vemos O plano de Deus O plano de Deus Para toda a humanidade Gênesis Ele vai falar Da criação Do homem Gênesis Ele vai falar Sobre a perfeição De Deus Que Deus criou O homem Para adorá-lo E para estar Presente com o homem Deus tinha Comunhão Com o homem Deus tinha Com o homem Uma aliança Mas através Do pecado Que entra Dentro do jardim Através de uma serpente Satanás Através de uma serpente Engana Eva Eva come Do fruto Que Deus Havia ordenado Que não comece E ela comeu Quando ela come Do fruto Os olhos Eles não se abriram Porque a promessa Não está Sobre a mulher A promessa Está sobre Adão Sobre o homem Quando ela leva O fruto Para Adão Adão come Do fruto Quando ele come Do fruto Os olhos Os olhos de ambos Se abriram E eles passaram A ser conhecedor Do bem E do mal Assim Satanás Tem ludibriado Satanás Tem tentado Enganar As famílias Tem tentado Enganar As pessoas Para que eles Comam do fruto E continuem Vivendo Na perdição Eterna Que é o pecado Então Gênesis Ele vai dizer Em Gênesis Que A Perdição Eterna Através Do pecado Ela é Eterna Mas Deus preparou Jesus O escape O missionário Que veio de lá Para cá Que entregou A sua própria vida Pelas almas Pelos perdidos Por toda a humanidade Para que todo aquele Que nele cresce Não perecesse Mas tenha A vida eterna A vida eterna Em Cristo Jesus E se inicia Ali Nós vemos No período Do governo humano Depois que o homem Se perde no pecado Entra O governo humano O governo humano Representado por um homem Chamado Nimrod Nimrod Era um homem Tão mal Truculento Ele era Mal De coração Que ele matou O próprio pai E se casou Com a própria mãe Assim Era os homens Que tinha Na face da terra Homens Que somente Praticava A maldade Na terra Deus Estava preparando Um plano Para novamente Separar um povo Para ele Da descendência De 100 Filho De Noé Nasce Um Homem chamado Abrão Abrão Ele tinha O seu pai É Seus irmãos A sua família Toda Naquela terra De Ur Onde ele habitava Ele vivia Em uma terra Onde Deus Não era cultuado Onde Deus Não era adorado Onde os seus pais A sua família Tinha uma cultura Cultura Ela significa Aquilo que passa De pai Para filho Ou que passa De outro Para o outro Quando passa Aquela cultura De adorar Outros deuses Outros ídolos Abrão Ele estava no meio Desta descendência Onde eles adoravam Deuses De pedra Deuses De agila E eles Viviam adorando Esses deuses Que não poderia Fazer nada Por eles Mas era a fé Que eles tinham Era a veneração Que eles tinham De reconhecer Alguma coisa Como um Deus Mas a Bíblia diz Que Deus se revelou A Abrão E ele disse Para Abrão Abrão Sai da sua terra Sai da sua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Aqui em Gênesis No capítulo 12 Se inicia o plano De Cristo Se inicia o plano De Deus Para toda a humanidade A humanidade Iria alcançar A benção de Deus Através Da vida De Abrão Irmãos O interessante O que a Bíblia Vai nos mostrar Que a nação Que a humanidade Estava caída Isso não é Diferente Isso não é De se assustar Para muitas pessoas Porque hoje Nós contemplamos Muitas pessoas Caídas Famílias Caídas Famílias Distante De Deus Pessoas Às vezes Dentro da igreja Nós estamos Distante De Deus Nós estamos Longe de Deus Vivendo Longe de Deus E Deus Ele já tem Nos dado A benção Do céu Deus já tem Nos dado A benção Das alturas E às vezes Nós estamos Como aquela mulher Sírio Finícia Que disse a Jesus Porque ela disse A Jesus Uma palavra E Jesus O abençoou E curou A sua filha Que estava doente Ela gritava Para Jesus Jesus Senhor Tem misericórdia De mim Porque a filha Estava doente Em casa E Ela gritava E os discípulos Tentou abafar O grito Daquela mulher Mas ela gritou E disse Senhor Tem misericórdia De mim E Jesus Para E pergunta Aquela mulher O que ela Necessitava E Jesus Fala uma palavra Aquela mulher Não é listo Lançar A comida Aos cachorrinhos E ela disse Outra palavra Que agradou A Jesus Que fez com que Jesus Olhasse para ela E o abençoasse Porque era Uma mulher grega Ela não era Israelita Ela não era Da descendência De Abraão Mas ela era Uma mulher Gentia E quando ela Disse assim Senhor Até os cachorrinhos Come da migalha Que cai da mesa Do seu Senhor O que ela Quer dizer Sou pequena Sou Ela se Se passou Como se fosse Um cão Comendo da mesa Das migalhas Que caia da mesa Do seu Senhor E Jesus Disse a ela Filha A sua fé A salvou Vá em paz Que a sua filha Já está curada Ela se rebaixou Ela não Entendeu Meu irmão Ela compreendeu Meu querido Que diante Do Todo Poderoso Ela se humilhou E chamou Jesus de Senhor Senhor Foi lá embaixo Como os cachorrinhos Que comia da migalha Do seu Senhor Aleluia Como um gentil Irmão Comendo da migalha Recebendo a salvação De Cristo Desejando a salvação De Cristo Aquela mulher Desejou com a sua alma Dizendo que era pequena Mas que Se curvava Diante do seu Senhor Do Todo Poderoso E Jesus Está abençoada Sua filha Está curada Ela recebeu A bênção Aleluia Você entende Por que Que muitas pessoas Na Bíblia Nas missões De Jesus Na terra Pregando Recebiam Bênçãos De Deus E as vezes Da própria casa Não recebia Nada Não extraia Daquilo Que estava Diante deles Não pegava Aquilo que estava Diante deles E nós E nós Não podemos Viver como Cachorrinhos Irmãos Na expressão Da palavra Desta mulher Ela se colocou Como um cão Diante de Jesus Jesus Até os cachorrinhos Menos de migalhinhos De migalhinhos Nós não Podemos Viver Chega na igreja Não é um pouquinho Tá bom Jesus Pega as migalhinhas Tá bom Jesus E Jesus E Jesus Tá dizendo Eu tenho Mais Eu tenho Mais Eu tenho Mais Nós vamos Entender Da mensagem Irmão Nós estamos Dentro da lição Nós vamos Entender Nós não Podemos O que Jesus Tá colocando Do meu coração Na direção Do Espírito Santo Irmão Porque eu não Prego Irmão Pela minha Mentalidade Pela minha Sabedoria Por quê? Porque eu não Tenho sabedoria E nem entendimento Mas o Espírito Santo É que toma A minha mente E revela a palavra Nós não podemos Viver das migalhinhas E tentar levar As nações da terra A migalhinhas Nós temos que Comer da mesa Do rei Aleluia A mulher que Se passou Como que se rebaixou Como um cão Agora Jesus Convidou ela Dizendo Você vai comer Na mesa do rei Não vai comer De migalha Vai comer Da minha mesa Aleluia Quem entende Esta palavra Glorifica O nome de Jesus Nós somos missionários De Jesus As missões Transculturais As missões As nações Jesus Irmão No decorrer Da Bíblia Ele vai Nos mostrar Como devemos Ser E o que devemos Fazer Nós estamos Diante de uma Igreja missionária Abrão Quando saiu Da sua terra Ele foi Para Canaã E o Senhor Fez a promessa A ele A minha benção Estará Sobre ti Eu te abençoarei Farei Tiei Uma grande Nação A benção De Deus Estava sobre Abraão A Bíblia diz Que Deus Disse Aqueles Que te abençoarem Abençoado Será E aqueles Que te amaldiçoarem Amaldiçoado Será Porque a benção De Deus Ninguém pode Revogar Ninguém pode Tirar a benção De Deus Da sua vida Aleluia Bendito Seja o nome Seja o nome Do Senhor As benção De Deus Tem que Transbordar As benção De Deus Tem que Estar Sobre Nós Sobre a sua Vida Benção De cura Benção De salvação Benção De transformação Pela O poder Da palavra De Deus Nós Só vamos Ser A mesma Pessoa Do mesmo Jeito Se nós Quisermos Ser assim Mas se nós Quiser Conhecer Este Deus Tão Poderoso Tão Glorioso Nós nos Tornaremos Tão Cheio De Deus Tão Transbordante Da presença De Deus Como diz Na revista Alguns Pontos Marcos Capítulo 16 E Mateus Capítulo 28 Versos 20 Que Jesus Fez a Ordenança A eles Para ir Pregar O Evangelho Para ir Pregar A palavra Mas primeiro Ele fez Uma promessa Para que eles Ficassem Em Jerusalém Para que do alto Eles fossem Revertido Do poder Do alto Revertido Da presença Do Espírito Santo Meu irmão Nós não estamos Brincando Eu não estou Aqui brincando De pregar Se você Entendesse O que é o Reino das trevas Porque Jesus Fez uma Promessa Vou Reverti-lo As trevas Não vão Poder Parar Vocês Porque Vocês Estarão Revertidos E aonde Vocês Colocar As plantas Dos seus Pés A minha Benção A minha Graça O meu O meu O meu Poder Estará Com Vocês E não Há nada Nem sorte Nenhuma De mal Demônio Nenhum Das trevas Principado Nenhum Do inferno Vai poder Parar Vocês Eles Dizem que vão Ter que Sair Do caminho E sair Da frente Porque serão Atropelado Pela glória De Deus Que Estará Sobre Nós Fazer Missões Com a Benção De Deus Abrão Ele Sai De Canaã Porque Veio Uma Seca E Ele Vai Para O Egito E Nós Observamos Uma Coisa Interessante Porque Quando Deus Faz Uma Promessa Sobre A Nossa Vida Sempre Acontece Umas Coisas Que Parece Que Não É Aquilo Que É De Deus A Gente Começa A Ficar Aflito Ociosos Tentando Tirar Aquilo Que Deus Quer Fazer Pelas Nossas Próprias Mãos Deus Prometeu Que Dele E De Saraia Sua Esposa Ele Faria Uma Grande Nação Mas Saraia Saraia Era Estéreo É do Conhecimento Dos Irmãos E Isso Faz com Que as Pessoas Fiquem Aflita Ociosa E o Espírito Santo Me Traz Aqui A Memória Agora Que Tem Muitas Pessoas Que Satanás Está Dizendo Seu Ministério É Estéreo A Tua Promessa Ela É Estéreo Não Vai Acontecer Promessa Na Sua Vida Satanás Satanás Está Sempre Acusando Sempre Rebaixando Dizendo Não Não Vai Não Vai Acontecer Faz Assim Sai Disso Para Com Isso Não É Mesmo Irmão Quando é De Deus As vezes Não Tem Diálogo As Vezes Não Tem Muitas Coisas Mas O Negócio Está Esquisito Está Estranho Senhor Parece Que Não É Do Senhor Mas Irmão Quando Deus Tem algo Tão Grande Na Vida De Um Pode Esperar Irmão Vai Chegar Pessoas Criticando Dizendo Assim Irmão Você Não Vai Conseguir Irmão Você Pensa Que Você Vai Ter Alguma Coisa Não Vai Ter Irmão Mas A Promessa De Deus Está Sobre A Sua Vida Fica Em Silêncio Somente Espera Que Vai Acontecer Vai Chegar Se Jesus Falou Se Jesus Já Mostrou A Terra Para Você Só Espera Com Paciência Porque A Promessa Vai Acontecer Vai Acontecer A Promessa Meu Irmão Vai Acontecer E com Tudo Isso Sabendo Que Saraia Era Estéreo Eles Pegam Uma Escrava Chamada Gar Porque No meio De Todo Esse Processo Que Nós Vivemos No Processo Da Espera No Processo Do Caminho Das Promessas A Gente Pensa E Tenta Fazer Como Nós Queremos Tenta Fazer Do Nosso Jeito Toma Saraia Saraia Vai Melhor Toma H H Vai Engravidar E Aí Nós Temos Aí A Prole A Descendência Que Gerará Uma Grande Nação Porém Não Era Esta Promessa De Deus Para Eles Porque A Missão De Deus Para Acontecer A Missão Que Deus Deu A Abrão Ele Tinha Que Gerar Um Filho Para Que Desse Filho Viesse A Descendência Da Descendência Viesse Israel De Israel Viesse O Povo Israelita E Depois Do Povo Israelita Viesse Aquele Que Ele Prometeu No Capítulo De Gênesis 3 15 Que Ele Disse A Satanás Que Da Descendência Da Mulher Colocaria Inimizade Entre Os Dois Um Ele Ferirá A Cabeça E Tu Ferirá O Calcanhar Observe Que A Promessa De Deus Satanás Tem Trabalhado Para Que Não Acontecesse A Promessa Missionária Da Salvação Da Redenção Do Redentor Aleluia Mas Em Toda Bíblia A Bíblia Estava Profetizando A Bíblia Tem As Profecias Por Intermédio Dos Profetas Como Foi Através De Jó Jó Quando Ele Disse Assim Bem Sei Eu Que O Meu Redentor Vive E Que Por Fim Se Levantará Sobre A Terra Jó Não Era Só Para Jó Naquele Momento Cruciante De Sofrimento Era Uma Profecia O Meu Redentor Vai Se Levantar Sobre A Terra Que É Cristo Jesus Ele Virá Era Uma Profecia Que O Redentor Para Trazer A Redenção A Toda Humanidade Ele Viria Sobre A Terra Ele Chegaria No Nosso Tempo E Hoje Nós Contemplamos Nós Contemplamos O Plano Missionário De Deus Está Entendendo Isso Meu Irmão Deus Nunca Vai Usar Pessoas Que Andam Com Coração Fechado Para Ele Deus Nunca Vai Usar Pessoas Que Não Tem Desejo Pela Presença Dele Ele Não Vai Usar Irmão Porque Quem Não Tem Desejo Para Ele Está Tudo Bem Quem Não Tem Desejo De Andar Nos Caminhos Das Promessas Para Ele Está Tudo Ok Para Ele Não Interessa Ele Está Bem Ele Estando Abençoado Financeiramente Está Bem Ele Estando Com A Família Abençoada Está Bem Já Está Bom Mas Não É Assim Que Jesus Quer De Nós Ele Quer Nos Encher Nós Nunca Vamos Impactar O Brasil Nós Nunca Vamos Impactar A Terra Do Jeito Que Nós Vivemos Isso Isso É É Bem Claro E É Notório Porque A Bíblia Ela Vai Nos Mostrar Sobre As Missões Sobre Ser Um Missionário De Deus Para Ser Um Missionário De Deus Como Como A Bíblia Vai Vai Descorrendo Porque Aqui Deus Só muda O nome De Abrão Para Abraão No capítulo 17 De Gênesis E depois muda O nome De Sarai Para Sara Que significa Princesa Por Que Porque Princesa Porque Abrão Significa Pai Exaltado E Abraão Significa Pai De Multidões Aleluia Porque Deus Tem Príncipe Deus Tem É Princesa Aqui Eu Estou Olhando Para Príncipe De Deus Aleluia Bendito Seja O nome Do Senhor Para o Mundo Não Irmão Sabe Como É Para o Mundo As Moças Lá No Mundo Aleluia É Tchutchuca Desculpa A expressão Da palavra É Cachorra É chamada De Cachorra É Piriguete Jesus Não Tem Cachorra Não Irmão Jesus Não Tem Piriguete Não Irmão Jesus Tem Princesa Lavada Remida Pelo Sangue Do Cordeiro Aleluia A presença Do Espírito Santo É linda Demais Irmão Aleluia Glória A Deus É por Isso Que Eu Estou Pregando Para Príncipe É por Isso Que Estou Pregando Para Princesa Não É Verdade Irmão Aleluia É Esses Nomes Pejorativos Que Satanás Dá Para As Pessoas Jesus Tem Um Povo Separado Quando Deus Muda O Nome De Abraão Para Abraão Ele Disse Em Gênesis 17 Abraão Ande Na Minha Presença E Se Perfeito E Farei De Ti Deus Reforçando A promessa Que Ele Tinha Feito Quando Ele Tirou Ele Da Casa Dos Pais Dele Porque Vira e Mexe Meu irmão A Gente Está Desviando Do Caminho É Verdade Está Saindo Do Caminho E Jesus Está Dizendo Ser Perfeito Ande Na Minha Presença E Farei De Ti Um Grande 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 Na Minha Presença Farei De Ti O Missionário Que Vai Ganhar As Nações Aleluia Pare De Ti Grande Um Homem Poderoso Através Do Espírito Santo Aleluia Sinta a presença Do Espírito Santo Aqui Irmãos Jesus Jesus Não Quer Que Nós Comemos Migalha Jesus Quer Que Nós Sentamos Na Mesa Aleluia E Como Príncipe De Deus Como Princesas De Deus Que Nós Saiamos Proclamando Sobre O Rei Sobre A Salvação Desse Rei Nos Tornarmos Um Missionário De Deus Glória Aleluia Senhor Aleluia Jesus Não Dá Para Viver Sem Espírito Santo Não Irmão Não Dá Não Irmão Não Tem Como Eu Viver Um Engano Nessa Terra Não Irmão Viver Dentro Da Igreja Irmão Tranquilo Sossegado Parecendo Que Está Tudo Bem Está Tudo Tranquilo Ontem Eu Estava Com Jove Estava Dando Uma Estudada Sobre Antropologia Antropologia Que Estuda Sobre O Corpo A Vida Até A Alma Do Homem Fala Que Nós Somos Animais Racionais Tem Os Animais Inracionais Que Eles Não Têm Meu Irmão Eles Não Têm Faculdades Eles Não Pensam Animais É Animal Agora Nós Somos Racional Nós Pensamos E lá Diz Que Assim Como O Homem Foi Criado Com A Fome Humana A Fome Para Este Corpo Humano Assim A Alma Do Homem Tem Fome De Alguma Coisa Tem Fome De Um Ser O Criador O Seu Senhor O Seu Criador Aleluia E Aqui Irmão Quem Está Pregando A Voz Que Está Pregando Para Vós Tem Uma Alma Aqui Que Tem Fome Desse Deus Que Tem Sede Desse Deus Que Ama A Presença Deste Deus A Minha Alma Tem Fome Irmão Quem Tem Fome Irmão Quem Tem Fome Irmão Quem Tem Fome É Só Uma Alma Que Está Bem Alimentada Por Ele É Só Uma Alma Que Está Bem Alimentada Pela Presença Deste Deus Irmão É Que Vai Sair Por Aí É Que Vai Levar Por Aí Alimento É Que Vai Levar E Falar Da Onde Tem A Fonte Da Onde Tem O Banquete Da Parte De Deus Aleluia Não tem Como Irmão Comer Da Migalha E Levar Migalha Aleluia Nós Vivemos Um Tempo De Um Povo De Coração Fechado Para O Espírito Santo Nós Vivemos Um Tempo De Um Povo Que Se Endurece Para O Espírito Santo Nós Vivemos Um Tempo De Um Povo Que Inveje O Irmão E Entristece O Espírito Santo Nós Vivemos Um Tempo De Um Povo Que Está Dentro Da Igreja Mas Que Nós Não Vimos A Presença Do Espírito Santo Porque A Presença Do Espírito Santo É Notada Igreja Qual É a Característica Onde Você Ver Um Homem Que Tem Espírito Santo Você Vai Ver O Fruto Do Espírito Mansidão Amor Alegria Paz Você Vai Ver Isso Na Vida Das Pessoas Você Vai Ver Que Ele Tem Paz Que Ele Tem Amor Que Ele Tem Alegria Sabe Por Que Que Nós Precisamos Disso E Como Nós Precisamos Da Presença Do Espírito Santo E Como Nós Precisamos Ser Cheio Do Espírito Santo Sabe Por Que Meu Querido Porque Nós Estamos Aqui E Nós Vemos Muitas Coisas Que Passa Pelo Outro Entorta A Cara Fecha A Cabeça Não Consegue Olhar Nos Olhos Quando Dá a Mão Abaixa A Cabeça O Que Que Tu Tem Que Que Esse Irmão Tem Que Tu Baixa A Cabeça Aleluia Mas Quando É Cheio Do Espírito Santo Olhando A Paz Do Senhor Meu Querido Aleluia A Paz Do Senhor Está Com Medo De Que Irmão O Que Tu Tens Irmão Aleluia Glória A Deus Aleluia E O Senhor Quer Levantar Irmão O Senhor Quer Levantar Eu Profetizo Irmão Que O Senhor Vai Levantar Aqui Pessoa Cheia O Processo Vai Doer O Processo Vai Doer Irmã Diana Estava Falando De Um Processo Irmã Diana Continua Irmã O Processo É Esse Sabe Qual É O Processo Irmão Desde O Começo Da Minha Vida Eu Entrava Na Igreja Saia Da Igreja Chorava Porque Parecia Que Eu Era Nada No Meio Do Povo Eu Passava E Parece Que Ninguém Estava Me Vendo Eu Dizendo Senhor O que É Isso Que Negócio É Esse E O Senhor Dizendo Eu Estou Te Escondendo Eu Estou Te Escondendo Porque Vai Chegar Um Tempo Que Aqueles Que Não Te Verem Eles Ainda Vão Te Ver O Espírito Na Sua Vida Enclandecendo Na O Processo Irmão É Doído Deus Está Gerando Missionários Mas O Processo É Doído Deus Para Usar Um Homem Nesta Terra Meu Irmão Minha Irmã Para Nós Sairmos Daqui Para Impactar As Nações Não Tem Como Eu Sair Daqui Vazio Porque Foi Uma Promessa De Jesus Não Tem Jeito Não Dá E Esse É Um Requisito Que Nós Temos Que Ser Cheio Ser Revertido Do Poder Do Alto Está Entendendo Meus Irmãos Aleluia E Todo Processo De Deus Sempre O Povo Saiu Do 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 Senhor Quando Deus Usa Os Es Para Dizer Que Israel Era Uma Prostituta Porque Deus Havia Se Revelado A Eles Dado Lei A Eles Deuteronômio No Capítulo 26 Se Vocês Atentar Para Minha Palavra As Minhas Ordenanças Os Meus Mandamentos E Obedecê-Lo Eu darei Vocês Glória Fama E Honra Vocês Não vão Tomar Emprestado Vocês Vão Emprestar As Outras Nações Virão A minha Presença Através De Vocês As Outras Nações Serão Abençoada Através De Vocês Aleluia Glorificado Seja o Nome De Jesus É Através Irmão Da Obediência É Através De Guardarmos Os Mandamentos A Palavra De Deus De Ouvi-Lo E Andar Nos Seus Caminhos Separarmos Para Ele Uma Nação Peculiar Uma Nação Separada Santa Diante De Deus Para Que Deus Use Na Face Da Terra Para Que Deus Use Na Terra E Que Seja o Espelho Para As Outras Nações Aleluia Eu Profetizo Que O Brasil Vai Ser Um Espelho Para Todas As Nações Da Terra Eu Profetizo Que O Brasil Que A Sua Vida Que Você Quem Pega Quem Recebe Esta Palavra Quem Crê Nesta Palavra Que Eu Estou Pregando Que Quer Ser Um Referencial Um Missionário De Cristo Na Terra Levante As Mãos E Pega Irmão Pega Esta Palavra Pega Esta Palavra Creia No Poder Desta Palavra E Você Será Um Referencial No Brasil Você Será Um Referencial Nas Nações Da Terra Porque O Poder Do Espírito Santo Estará Sobre Você Aleluia Maciel Glória Senhor Bendito Seja O Nome De Jesus Glória Obrigado Seja O Nome De Jesus Nós Não Podemos Ser Um Povo Como Foi Em Atos Apóstolos Capítulo Dezenove Quando Paulo Chega Em Éfeso O Missionário De Deus E Eles Perguntam Vocês Foram Batizados Com Espírito Santo Ele Diz Nós Somos Batizados Com Batismo De João Nós Nem Sequer Ouvimos Falar Quem É O Espírito Santo Cristo Jesus Oh Jesus Oh Deus E esta Palavra Salta Irmão Dentro Dali A Meu Entendimento Dizendo Para Mi Mesmo Jesus Eu Nem Sei Sequer Quem É O Espírito Santo Quem É A Pessoa Do Espírito Santo Oh Glória Senhor Bendito Seja O Nome Do Senhor Nós Não Podemos Ser Genérico Irmão Dizendo Estamos Cheios Do Espírito Santo Mas Estamos Vazios Porque Claro Se Tivéssemos Cheios Do Espírito Santo Já Estava Sendo Enviado Irmão Alguns Aí Irmão Já Estava Sendo Oh Porque É Assim Quando Deus Diz Para Abraão Abraão Está Impaciente Abraão Está Difícil Abraão Sai Da Tua Tenda Vai Para Forra Olhe Para O Céu Conte As Estrelas Se É Que Tu Podes Abraão E Abraão Ó Ah Senhor Não 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 De Contar As Estrelas Não Senhor A Sua Descendência Abraão Será Uma Descendência Que Não Tem Como Contar Está Impaciente Irmão Está Difícil Irmão O Cumprimento Da Promessa De Você Ser Missionário De Você Ser Usado Por Deus De Você Ser Tomado Pelo Poder Do Espírito Santo Continua Em Jerusalém Clamando Continua Faz Como Abraão Sai Para Forra Começa Contar Glória Aleluia Tem Tem Muitas Pessoas Que Deseja Tanto Diaconato Presbitério Evangelismo Evangelista Muda Esse Desejo Irmão Fala Para Ele Eu Quero Te Conhecer Eu Quero Ser Cheio De Ti Fala Para Ele Que Quer Ser Cheio Dele Aleluia Fala Para Ele Hoje Estava Falando Com Senhor Que Adianta A Posição Senhor Que Que Eu Estou Fazendo No Altar Senhor Eu Nunca Quis A Tua Salvação É O Suficiente Para Minha Vida Porque Eu Não Tenho Vaidade Com Altar Eu Prefiro Sentar No Banco Ser Cheio Do Poder Do Espírito Santo Do Que A Posição Porque A Minha Paixão Meu Amor Está Na Presença Aleluia Glória Espírito 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 Está Procurando Pessoas Pessoas Que Querem Ser Cheia Os Missionários Deles Vão Ser Cheio Vão Ser Cheio Do Poder Oh Que Gozo Na Alma Que Sinto Jesus Aleluia Senhor Pessoas Que Querem Ir Pregar A Palavra Sozinho Não Dá Não Irmão Sozinho Não Tem Jeito Não Irmão Não Adianta Irmão Quantas Pessoas Não Falaram Para Mim Meu Querido Tu Não Vai Crescer Não Tu Não Casou Com a Fia Do Pastor Tu Não Vai Crescer Não Tu Não Tem Pai Pastor Seu Tio Não É Pastor Você Não Tem Influência De Pastor Aqui Se Não Tiver Influência Não Cresce Não Aí Eu Diz Senhor Eu Só Quero Ser Cheio Eu Só Quero Estar Os Teus Pés Senhor Para mim É O Suficiente Jesus Aí Jesus Vai Dizendo Assim Fica Tranquilo Quem Levanta Sou Eu Quem Sopra É O Espírito Santo Quem Comissiona É O Espírito Santo Quem Sente O Renovamento Da Promessa De Deus Pra Ser O Missionário Nesta Terra Só Pra Quem Tem Esse Desejo O Senhor Vai Encher Tu Vai Sair Daqui Meu Irmão Impactando O Brasil Impactando Estados Do Brasil Vai Impactar O Estado Do Brasil Depois Vai Impactar Portugal Depois Vai Impactar Europa Só Pra Quem Recebe Esta Palavra Que Ainda Tem Desejo Através Do Plano De Deus Abraão Isaac Jacó Aleluia Veio O Nosso Salvador Aleluia Mesmo Num momento Difícil Na Era Dos Profetas Senhor Falando Pra Israel Prostituta Fica Adorando Outros Deuses E eu Me Revelei A Vocês Como Seu Senhor O Deus Eterno Todo Poderoso E no Capítulo 2 José Verso 6 O Senhor Cercava O Caminho De Israel De Israel Com Espinho Para Que Ele Se Voltasse Para O Senhor Era Andando Entre Espinhos Doendo Mas Estava Lapisando Dos Espinhos Mas Não se Voltava Para O Primeiro Marido Para O Seu Senhor Seu Deus Quantas Pessoas Não Estão Andando Espinhos Irmão Está Doendo E Ele Está Andando Espinhos E O Senhor Dizendo Volta 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 Para Mim Porque Aquela Chamada Para Que Você Vá Está De Pé Volta Tem Espinho Está Doendo É Melhor Irmão Sofrer Irmão Cheio Do Poder Do Espírito Santo Sendo Insultado Cheio Da Presença Do Espírito Santo Do Que Sofrer Desobediente A Promessa Para Para Irmos Para Sermos Revestido Deste Poder Sermos Revestido Da Presença Sermos Amigo Do 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 Espírito Santo Conhecermos O Espírito Santo Aleluia Glórias A Jesus Bendito Seja o Nome Dele Glorificado Seja o Nome Dele Glória Ser Cheio Ser Cheio Quem tem Esse Desejo Aqui Irmão Quem tem Esse Desejo Aqui Eu Quero Ser Usado Aqui Na Presença De Deus Segundo A Palavra De Deus Quem Tem Esse Desejo Ele Vai Sair Daqui Nesta Manhã Tão Cheio Ele Vai Sair Nesta Manhã Renovado Com as Promessas De Deus A Renovação Das Promessas De Deus Para Que Você Vá Para Que Você Vá Você Vai Ter Uma Confirmação Aqui Nesta Manhã Que O Senhor Vai Te Usar Tanto Mais Tanto Mais Tanto Vai Te Encher Tanto Vai Te Encher Tanto Deste Poder Desta Nós Te Amamos Espírito Santo Nós Sabemos Que A Promessa É Para Nós Senhor A Promessa É Para Este Povo A Promessa Foi Dada Senhor E Nós Não Queremos Viver Nesta Vida Apática Vazia Senhor Senhor Nós Amamos A Presença Do Espírito Santo Senhor Senhor Nós Não Temos Horário Senhor Mas Nós Desejamos Que O Senhor Venha Que Não Saia Mais Nós Desejamos Que O Senhor Venha E Que Não Vai Embora Mais Porque O Senhor Não Vai Embora Jesus Disse Que Ele Estaria Conosco Para Sempre Quem Recebe Esta Palavra Quem Crê Nisso Fala Para Ele Toma Minha Vida Senhor Fala Para Ele Toma Min Senhor Toma Min Senhor Faça De Me Um Vaso Faça De Me Alguma Coisa Para O Senhor Nesta Terra Faça Alguma Coisa Papai Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Papai Aleluia O Senhor Nos Dê Uma Coisa Tão Linda Pai Que É O Espírito Santo Papai E Nós Vivemos Comendo Migalha Nós Vivemos Senhor Conformado Do jeito Que Estamos O Senhor Quer Encher O Senhor Quer Revestir O Senhor Está Preparando Os Missionários Desta Última Hora Para Que Leve Estas Nações Da Terra Para Que Saia Impactando Para Que Saia Levando A Salvação Nós Não Vamos Levar Aquilo Que Nós Nós Não Temos Jesus Fez A Promessa Para Que Vá E Nós Sejamos Salvos Para Que Levamos A Salvação Para Aqueles Que Precisam Ser Salvos Oh Aleluia Aleluia Quem Recebe Quem Recebe Ela Veio Irmão Ela Veio Através De Abraão Através De Abraão Nosso Jesus Veio Através De Jó Da Profecia De Jó Jó Profetizou Meu Irmão Ali Também No Capítulo 9 Versos 31 32 No Momento No Cruciante De Dor Ele Diz Se houvesse Um Hábitro Entre Mim E Deus Para Que Pudesse Interceder Veio Jesus Aleluia Ele Profetizou Que Jesus Vinha Ele Profetizou Que Jesus Chegaria O Verdadeiro Missionário Que Deu A Sua Vida Meu Irmão Missionário Tem Que Dar Vida Pelas Ovelhas Tem Que Dar Vida Pelas Almas Aleluia Está Pensando Que É Fácil Irmão Está Pensando Que De Qualquer Maneira Irmão A Vida Para Ser Missionário É Uma Vida De Renuncia É Uma Vida De Renuncia Irmão Vai Doer Vai Doer Vai Doer Para Ser Revertido Vai Doer Vai Doer Jesus Vai Levantar Jesus Vai Levantar Mas Ele Vai Cobrar Ele Vai Cobrar Renuncia Aleluia 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 Oh Jesus Aleluia A Presença Do Espírito Vai Ficar Irmão Que Esse Coração Dura Ainda Irmão Como Nós Vamos Impactar A Terra Desta Forma Irmão Glória Como Nós Vamos Sair Daqui Irmão Cheio Se Nosso Coração É Duro Irmão Aberto Para Satanás Enviar A Setinha Dele Diz Endurece Endurece Nem Sei Não Irmão Nem Sei Não Irmão Não Deixa Satanás Roubar O que Jesus Quer Te Dar Não Aleluia 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 Oh glória Oh glória Nós Não Podemos Olhar Em Atos Dos Apóstolos Quando A Promessa Se Concretizou Porque O Homem Sozinho Ele Não Vai Porque O Homem Sozinho Não Consegue Ganhar Nada Para Jesus O que Faz A Diferença É o Espírito Santo O que Faz A Diferença É a Presença Do Espírito Santo O que Pode É o Espírito Santo Quem Tem O Poder É o Espírito Santo As Nossas Forças Vão Se Esgotar E Quem Vai Nos Levantar No Momento De Luta De Dor Na Caminhada É o Espírito Santo Aleluia Quem Sente Ser Renovado Pelo Espírito Santo Aqui Nesta Manhã Quem Sente Ser Renovado Pela Presença Do Espírito Santo Aqui Nesta Manhã Amand Araba Xand Araba Kand Arai Arábia Kand Araba Xand Arai Vai Recebendo Vai Recebendo De Deus Vai Recebendo Tenho Eu Tempo 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 Contado Tenho Eu Tempo Contado Para Que Aconteça Algo Da Minha Parte Nesta Igreja Bibi Kondo Sendere Xendere Karabase Para Que Venha Se Levantar Os Meus Para Levar A Minha Palavra Para Levar A Minha Palavra E Os Meus Vão Receber Vão Sentir Queimar Vão Sentir Queimar Vão Sentir Queimar Enquanto Isso Irmão Vai Contando As Estrelas Aí Enquanto Isso Irmão Oh É Grande Demais Jesus Vai Contando As Estrelas Aí Irmão Quantas Almas Nas Nações Jesus Vai Te Dar Cheio Do Poder Do Espírito Santo Quem Está Recebendo Esta Palavra Ele Não Se Engana Aleluia Aleluia Glória Glória A Renúncia Vai Ser Grande Irmão A Renúncia Vai Ser Grande Irmão É Grande A Renúncia É Grande É Grande Porque Papai Tem Algo Grande Para Fazer Papai Vai Doer Vai Doer Mas Ele Tem Algo Grande Para Fazer Ele Tem Algo Grande Para Fazer Só Os Missionários De Deus Que Está Recebendo A Palavra De Deus Está Confirmando A Palavra De Deus É Que Vai Sentir Vai Sentir Vai Sentir Vai Sentir O Glória O Glória O Glória Glória Tá Senhor Mas Já Estou Velho Demais Quando Deus Fez A Promessa Abraão Dizá Que Ele Tinha 75 Anos 25 Anos Depois Aconteceu Ele Não Falha Ele Não Falha No Tempo Certo Na Hora Certa Ele Chega Promessa Se Compre Aleluia Aleluia Jesus Glória Se Cheio Do Espírito Santo Meu irmão Nós Vamos Nos Tornar Uma Pessoa Ortil Nós Vamos Ser Criticado Não Precisa Disso Nada Contra Irmão Quem Gosta De Um Filme Nada Contra Irmão Mas Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Quem Gosta De Novelinha Irmão Problema Seu Quem Gosta Dos Entredimentos Problema Seu Mas Eu Vou Te Dizer Para Empaquetar As Nações Da Terra Irmão Papai Vai Dizer Entra Para o Quarto Eu Te Quero Estudando Eu Te Quero Lendo Eu Te Quero Buscando Eu Te Quero Buscando Eu Te Quero Orando Eu Te Quero Pagando Preço Não Precisa Disso Satanás Não Precisa Disso Não Irmão Para Que Isso Você Já Imaginou Irmão Se Nós Passássemos O Tempo Que Passamos Em Entretenimento Dedicando Mais A Jesus Estudando Mais A Palavra Meu Irmão Nós Já Estaríamos Empaquetando O Brasil Jesus Já Tinha Se Revelado A Nós De Muitas Maneiras Mas Isso Que Eu Estou Dizendo Muitas Pessoas Não Vão Entender Muitas Pessoas Não Vão Compreender Por Que Não Irmão Quem Aqui Está Preparado Para Que Deus Envie As Nações Para Jesus Nos Enviar As Nações A Bíblia Diz Que Tem Uma Promessa E Essa Promessa Tem Que Se Cumprir Em Nós Primeiro Qual Qual A Promessa Irmão Ser Cheio Ser Revertido Do Poder Do Espírito Santo A Promessa Já Se Cumpriu Aí A Promessa Se Cumpriu Aí Meu Irmão Está Cheio Meu Irmão Está Cheio Meu Irmã Aleluia Essa Promessa Tem Que Se Cumprir Nós Temos Que Aguardar Em Deus Essa Promessa Aleluia Se Cumpra Em Mim Senhor Esta Promessa Pai Se Cumpre Em Nós Essa Promessa Pai Sermos Revestido Do Poder Do Espírito Santo Nós Não Estamos Só Na Teoria Senhor Somente Olha Na Palavra E Diz Estamos Vazios Senhor Nós Queremos Senhor Nós Desejamos Senhor Que Esta Presença Venha Deus Todo Poderoso É Desejo Irmão É Desejo É Desejo É Desejo Aleluia Glória A Deus Nós Não Estamos Brincando Irmão De Crente De Pregar A Presença Aleluia Nós Acostumamos Sem a Presença Do Espírito Santo Irmão Nós Acostumamos Não Podemos Conformar Com Isso Nós Vamos Impactar O Que Porque Que Jesus Disse Eu Vou Encerrar Entendo Uma Coisa Meu Querido Meu Irmão Porque Que Jesus Disse Ficar Em Jerusalém Até Que Do Alto Sejais Revestido De Poder Eu Vou Enviar Vocês Entre Lobos Nós Vamos Entrar Em Campo Minado De Demônio Aonde Tem Demônio Se Nós Não Estivemos Revestido Deste Poder Os Demônios Vão Parar Tem Muita Gente Que Está Dentro Da Igreja Mas Não Está Entendendo O Que É Espiritual A Última Vez Que Eu Estive Aqui Pregando A Palavra Eu Preguei Uma Palavra Sobre Demônios Falei De Demônios Jesus Liberta O Demoniado De Gadara E Eu Pedi A Oração Dos Irmãos Para Que Intercedesse Pela Minha Vida Escute O Eu Vou Dizer Eu Tenho Igreja Como Igreja Espiritual Irmão Dois Dias Depois Pela Madrugada Eu Acordei Eu Senti As Trevas Tão Violenta Que Eu Não Conseguia Abrir Os Olhos Eu Não Conseguia Falar E Mesmo Com Os Olhos Fechados O Senhor Me Mostrou Que Ao Redor Da Minha Cama Um Ser Negro Passava E Dava Três Voltas E Era Satanás E Na Na Minha Mente Eu Comecei Repreender Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Ele Deu Três Voltas E Quando De repente Eu Consegui Falar Eu Comecei Repreender Aquela Presença Infernal Começou Sair E a Presença Do Espírito Santo Veio Porque Ele Estava Dentro De Porque Pedro Diz Que Ele Está O Nosso Decredor Mas Ao Nosso Lado Estão Os Anjos E Dentro De Nós Está O Próprio Deus Espírito Santo E O Senhor Me Revelou Ele Está Querendo Tocar Em Ti Está Rudeando Tentando Tocar Em Ti Mas Eu Tenho Uma Promessa Ele Está Tentando Tocar Em Você Mas Você Tem Uma Promessa De Fazer Missões Na Terra De Arrancar Das Garras Dele Almas Perdidas Você Tem Uma Promessa Eu Estou Pregando Para Um Povo Que Tem Promessa Tem Promessa Tem Promessa Quem Tem Promessa Quem Tem Promessa Quem Tem Promessa Quem Tem Promessa Levante As Mãos Quem Tem Promessa Quem Tem Promessa Tem Gente Que Está Duro Irmão Está Duro Está Duro Não dá para acordar pela manhã, irmão. Duro com o Espírito Santo, não, irmão. Oh, bendito. Seja o teu nome, Jesus. Oh, glória, papai. Oh, meu Deus. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. A presença do Espírito Santo é linda demais, irmão. Oh, bendito seja o nome dEle. Quem deseja mais dEle? 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 Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Recebe as bênçãos de Deus aí na sua vida. Recebe as bênçãos de Deus aí na sua vida. Recebe a unção de Deus aí na sua vida. Para você sair daqui como missionário de Deus. Demônio não vai te parar não, meu irmão. Vão tentar, mas não vão conseguir. Você está revestido de poder. Está revestido de poder. Está revestido de poder. Revestido de poder. Vai recebendo aí, vai recebendo aí. Vai recebendo a autoridade de Deus. Vai recebendo a pujança do Espírito Santo. A força do Espírito Santo. Vai recebendo aí. Vai estar sendo quebrada, irmão. Está sendo quebrada, irmão. Está sendo quebrada as forças satânicas do inferno. Está sendo quebrada. Está sendo quebrada. Oh, glória. Aleluia. Está sendo quebrada. Quem recebe? Quem recebe? Quem está sentindo aí, irmão? Quem está sentindo aí que a presença do Espírito Santo está tomando a sua vida. Está tomando esse lugar. Está tomando. Está tomando. Está tomando. Está tomando. Deixa ele tomar sua mente. Deixa ele tomar sua mente. Deixa ele tomar sua mente. Aleluia. 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 Vai ter, irmão. Vai ter, irmão. Vai ter dom da ciência da palavra, irmão. Quando ele usar, vai ter dom da ciência da palavra, irmão. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Quem não quer, não quer, irmão. Fazer o quê? Vai ficar aí desse jeito? Vai ficar dessa forma? Vai ficar aí? Levante a mãozinha. Ah, será? Não, irmão. Nem quem duvida não recebe nada de Deus, não. É quem quer, é quem acredita no que eu estou pregando, irmão. Vai sair cheio. Vai sair cheio. Vai sair cheio. Vai sair cheio. Receba em nome de Jesus. Elabacan. 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 Quem quer, meu irmão, vai receber a autoridade de Deus, irmão, para pregar a palavra Receba, meu irmão Receba, meu irmão Primeiramente vem o desejo, é um requisito De ser usado por Deus aqui Primeiramente vem o desejo, meu irmão Vem o desejo E o desejo custa caro Sabe porquê? Porque quando você vem orar na igreja e começa a aclamar Para levantar alguém e dizer, para com isso Não precisa disso Mas só Jesus sabe do desejo e da sede que você tem na alma por Ele A promessa tem que se cumprir Tem que se cumprir Desde Gênesis, Apocalipse Nós vimos uma obra missionária Em Apocalipse vai se cumprir A promessa da salvação Que nós vamos estar eternamente com Ele E só quem tem É que vai levar as nações da terra Não tem como uma pessoa que não é salva Ganhar alguma alma Porque as intenções O caráter As ações dele Vai ser a ação de um mundano E está cheio, irmão E se diz, eu estava ouvindo uma pessoa dizendo Que não gosta de igreja Porque o que tem de crente Dando mal testemunho aonde vai Eu tive que aplicar a ele Meu irmão A salvação é individual Você não pode ir na igreja Por causa das pessoas Você tem que ir por causa de Cristo O único que morreu por você Na cruz do Calvário Tem muita gente enganando a si mesmo Mas seja você verdadeiro Seja você alguém Que seja diferente Amém, meu irmão? A promessa tem que se cumprir Se essa promessa não se cumprir Com certeza Eu não irei Porque quem sopra o nome é o Espírito Santo Quem envia é o Espírito Santo Porque ele falou para Paulo Falou para os irmãos da igreja Antioquia Separa Paulo e a Barnabé Para a obra a qual tem Escolhido separado Quem enviou foi ele Quem soprou foi ele Se você for soprado Porque você tem alguma coisa Eclesiarte Um pai, um irmão Você tem influência no meio evangélico Se não for Deus, irmão Nós caímos no meio do caminho Nós perecemos no meio do caminho Nós não vamos fazer a diferença Porque a diferença vem do Espírito Santo O poder vem do Espírito Santo A força vem do Espírito Santo A sabedoria para pregar vem do Espírito Santo A sabedoria na pregação da palavra E o convencimento é o Espírito Santo que faz É ele Lembre-se disso Você está preparado? Ou a chama que arde em você Já se apagou? Se tivesse apagado Eu profetizo no nome de Jesus Que ela seja incendiada de novo Em nome de Jesus Quero encerrar aqui Passar por compastor Clomar Aleluia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri